Eu tô trazendo pra você o passo a passo desse conjunto lindo de crochê aqui, composto por essas três peças. E a primeira peça que eu trago a videoaula pra você é essa saída de praia maravilhosa, feita com esse ponto rede, que é super fácil de fazer e rende muito. Ela tem aplicação de elástico aqui na cintura, vou mostrar pra você também como fazer isso e como fazer essa flor lindíssima com esse detalhe franzido aqui. E nas próximas aulas eu vou trazer as outras duas peças pra você. Me conta aqui nos comentários se você quer que eu traga primeiro a blusinha de manga ou se você quer que eu traga o top. Se você quiser o top, só escrever a palavra top, se você quiser a blusinha de manga, você escreve a palavra manga. Essa saia aqui é tamanho P, pra fazer ela eu utilizei um novelo da linha Charme e sobrou esse tanto aqui. E você tira a medida da cintura e segue as dicas que eu dou pra você no vídeo pra você fazer qualquer tamanho que você queira. Espero muito que você goste de fazer essa peça lindíssima e vamos ao passo a passo. Pra fazer essa peça eu vou utilizar a linha Charme, a numeração da cor é 20, o nome da cor é natural e o tex da linha Charme é 378. E eu vou utilizar a agulha para crochê número 3,5. Pra fazer essa peça você precisa tirar a medida da circunferência da cintura e depois fazer um cordão de correntinhas com essa medida. Eu tirei a medida da minha cintura aqui, deu 76 cm, então eu vou fazer um cordão de correntinhas com 76 cm. E você precisa ir contando as correntinhas de 4 em 4 porque esse ponto é múltiplo de 4, então vai contando os pontos de 4 em 4 até que você fique com o cordão com a medida que você precisa, que é a medida que você tirou da cintura. Fiz aqui o meu cordão de correntinhas, ficou medindo 76 cm. E eu fiz aqui um total de 140 correntinhas. Agora eu posiciono desse jeito, vou deslizando os dedos assim fazendo com que as correntinhas fiquem todas virando pro mesmo lado pra não torcer e vou até o final do cordão desse jeito aqui. Chegando aqui eu vou inserir a minha agulha nessa primeira correntinha. Faço aqui um ponto baixíssimo, desse jeito aqui. Agora eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Essas quatro correntinhas equivalem a um ponto alto alongado, eu laço o fio e aqui na próxima correntinha eu vou inserir a minha agulha, laço o fio e trago e eu vou fazer aqui um ponto alto alongado. E pra eu fazer o ponto alto alongado eu laço o fio e tiro apenas uma laçadinha, depois eu laço o fio e tiro duas laçadinhas da agulha, depois eu laço o fio e tiro mais duas laçadinhas da agulha. Fiquei aqui com dois pontos altos alongados, laço o fio, aqui na próxima correntinha eu vou fazer mais um ponto alto alongado. Laço o fio e trago, laço o fio e tiro uma laçadinha, laço o fio e tiro duas laçadas, laço o fio e tiro duas laçadas. Fiquei aqui com mais um ponto alto alongado, aqui na próxima correntinha eu faço mais um ponto alto alongado, tirando apenas uma laçadinha, depois duas e depois duas. E eu vou seguir fazendo essa carreira toda exatamente assim, sempre fazendo um ponto alto alongado pra cada correntinha. Vai ficando desse jeito e eu vou contornar a cintura toda exatamente assim até chegar aqui. Circulei essa carreira toda com os pontos altos alongados, chegando aqui eu fiz meu último ponto alto alongado na última correntinha. Agora, tenho aqui quatro correntinhas, conto uma, duas, três, e na quarta correntinha eu vou inserir a minha agulha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Fiz aqui o fechamento dessa carreira, agora eu vou virar, deixando o avesso aqui pra fora. Posiciono desse jeito e vou começar a próxima carreira. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas que equivalem a um ponto alto alongado, no topo desse ponto alto aqui insiro a minha agulha, faço um ponto alto alongado, tirando apenas uma laçadinha, depois tiro duas laçadinhas da agulha e depois tiro mais duas laçadinhas. Laço o fio, aqui no próximo ponto eu faço mais um ponto alto alongado e eu sigo fazendo um ponto alto alongado pra cada ponto alto alongado de base. assim. Chegando aqui no final dessa segunda carreira, eu vou fazer meu último ponto alto alongado no topo desse último ponto alto alongado aqui. Agora, tenho aqui essas quatro correntinhas, eu vou contar uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Finalizei a segunda carreira em pontos altos alongados, eu vou virar, deixando o avesso aqui pra fora e eu faço isso pra que essa emenda aqui fique toda na mesma direção, ela não vai ficar na diagonal, ela fica toda retinha aqui. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, fazendo aqui um ponto alto alongado pra começar a próxima carreira. Aqui nesse próximo ponto eu faço um ponto alto alongado, aqui no ponto seguinte eu faço um ponto alto alongado, mais um ponto alto alongado aqui no próximo ponto. E eu sigo fazendo um ponto alto alongado pra cada ponto alto alongado de base. Eu iniciei aqui a terceira carreira em pontos altos alongados, vou seguir fazendo as carreiras exatamente desse jeito, e todas as vezes que eu fizer o fechamento aqui eu preciso virar e iniciar a próxima carreira sempre pelo avesso da peça. Vou seguir fazendo desse jeito até que eu fique com um total de cinco carreiras contando a partir dessa primeira carreira aqui. Tô chegando aqui nessa quinta carreira de pontos altos alongados, chegando aqui nesse último ponto, eu vou inserir a minha agulha nele, faço aqui meu último ponto alto alongado. Agora, venho no topo desse ponto feito com as correntinhas aqui, e faço um ponto baixíssimo. Eu finalizei aqui o cós, e essa parte com cinco carreiras tá medindo seis centímetros. E você pode fazer essa quantidade de carreira pra todos os tamanhos, mas se você quiser fazer um cós mais largo, você pode seguir fazendo mais carreiras. Agora, eu não preciso mais virar, posso seguir fazendo nessa carreira mesmo, porque esse ponto que vamos fazer agora, ele não precisa de fazer essa jogada de virar por causa da emenda aqui. Então, eu vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um, dois, três, e aqui no quarto ponto eu faço um ponto baixo. Faço novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um, dois, três, e aqui no quarto ponto eu faço um ponto baixo. Faço novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um, dois, três, e aqui no quarto ponto insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Vai ficando desse jeito, e eu sigo fazendo os pontos exatamente assim, contorno essa circunferência toda até chegar aqui novamente. Tô finalizando essa carreira, tá ficando desse jeito aqui, chegando aqui eu fiz cinco correntinhas, tenho aqui um, dois, três pontos, e o quarto ponto é esse ponto onde eu tenho esse início dessas correntinhas aqui. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui no mesmo ponto e faço aqui um ponto baixíssimo. Finalizei essa carreira desse jeito. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui e eu vou caminhar com pontos baixíssimos aqui pro meio. Eu tenho cinco correntinhas aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira, um ponto baixíssimo aqui na segunda, e um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Desse jeito aqui. Agora, eu vou iniciar a segunda carreira em ponto rede, eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho direto pra esse arco de correntinhas aqui e faço um ponto baixo. E depois que eu faço aqui esse primeiro arco de correntinhas da segunda carreira de ponto rede, eu preciso pôr um marcador aqui pra eu não me perder. Desse jeito aqui, esse é o primeiro arco da segunda carreira. Deixo esse marcador aqui, agora faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho direto aqui no meio do próximo arco, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho direto aqui nesse arco e faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho direto aqui nesse próximo arco e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho direto aqui nesse próximo arco e faço um ponto baixo. Essa segunda carreira em ponto rede vai ficando desse jeito e eu vou contornar ela toda fazendo os pontos exatamente assim até chegar aqui. Chegando aqui no final dessa segunda carreira de ponto rede, pra eu fechar essa carreira, eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Desse jeito aqui, agora eu vou inserir a minha agulha aqui, onde tem a marcação e faço um ponto baixo finalizando a carreira aqui. Finalizei a segunda carreira desse jeito, agora eu vou tirar o marcador daqui, fica desse jeito aqui e agora eu vou iniciar a próxima carreira. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, já venho logo aqui nessas cinco primeiras correntinhas e ponho logo o marcador pra eu não me perder. Agora, insiro a minha agulha aqui nesse próximo arco e faço um ponto baixo. Fica desse jeito aqui, esse daqui é o primeiro arco da terceira carreira e pra esse ponto é muito importante você usar o marcador sempre que você fizer essas cinco primeiras correntinhas de cada carreira pra você não se perder. Agora, eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui nesse próximo espaço eu faço um ponto baixo, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Nesse próximo espaço aqui eu faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Nesse próximo espaço eu faço um ponto baixo. Essa terceira carreira vai ficando desse jeito e eu vou contornar essa carreira toda fazendo os pontos exatamente assim até chegar aqui novamente. Chegando aqui no final dessa terceira carreira eu vou fazer o fechamento da mesma forma. Faço cinco correntinhas aqui e prendo nesse espaço aqui onde tem o marcador. Finalizei a terceira carreira, agora eu não posso me esquecer de tirar o marcador. E eu vou iniciar aqui a próxima carreira. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e já ponho o marcador aqui nessas cinco primeiras correntinhas dessa quarta carreira. Venho direto aqui nesse próximo espaço e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho direto nesse espaço aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho direto nesse espaço e faço um ponto baixo. Vai ficando desse jeito e eu vou contornar essa quarta carreira em ponto rede desse jeito até chegar aqui novamente. Chegando aqui no final dessa quarta carreira eu vou fazer o fechamento da mesma forma. Faço aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui onde tem o marcador eu faço um ponto baixo. Finalizei a quarta carreira, agora tiro o marcador. Vou iniciar aqui a quinta carreira fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E não posso me esquecer de voltar com esse marcador aqui logo nessas cinco primeiras correntinhas da carreira. Aqui nesse espaço eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Nesse espaço aqui eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Nesse espaço aqui eu faço um ponto baixo. Vai ficando desse jeito aqui. Eu tô aqui na quinta carreira, vou seguir fazendo mais algumas carreiras exatamente desse jeito pra poder dar comprimento pra minha saia e volto com vocês. Eu fiz aqui um total de trinta carreiras do ponto rede. Chegando aqui no final da trigésima carreira eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora venho aqui onde tenho esse marcador, insiro a minha agulha, faço um ponto baixo e corto o fio. Faço uma correntinha, puxo essa laçada, tiro o marcador, agora pego uma agulha fininha e vou fazer o arremate dessa ponta. Vou inserir a agulha aqui no avesso, puxo essa ponta aqui pra dentro e sigo caminhando com ela entre essas correntinhas aqui até que ela desapareça totalmente aqui no avesso. Então, eu fiz aqui um total de trinta carreiras em ponto rede, ficou desse jeito aqui, esse ponto rede é muito lindo. E essa parte aqui com ponto rede tá medindo vinte e cinco centímetros. E aí você vai medindo no seu corpo e definindo o comprimento que você quer. Agora eu peguei aqui um pedaço de elástico, esse elástico aqui tem nove milímetros de largura. Eu cortei ele com sessenta e cinco centímetros pra essa peça aqui que é tamanho P. Agora eu vou juntar as duas pontas assim. Peguei aqui uma agulha de costura com uma linha e vou fazer uma costura unindo as duas pontas do elástico aqui. Costurei o elástico, ficou desse jeito aqui. Agora eu vou posicionar o elástico aqui nessa direção. Então, pego a ponta do fio, pego aqui a mesma agulha que teci a saia, faço essa laçadinha prendendo o fio assim. Agora venho aqui onde eu iniciei a saia, vou inserir a minha agulha nessa laçadinha aqui, prendo o fio. O elástico fica desse jeito aqui. Eu vou posicionar assim. Laço e prendo aqui. Agora volto aqui no mesmo ponto, insiro a minha agulha, laço o fio, volto aqui e faço um ponto baixo. Aqui nessa próxima laçadinha, insiro a minha agulha, laço o fio e trago, tiro a laçada. Agora, na mesma laçadinha, insiro a minha agulha, laço o fio e trago, tiro a laçada. Aqui na próxima laçadinha, insiro a minha agulha, laço o fio e trago, tiro a laçada. Volto na mesma laçadinha, insiro a agulha, laço o fio e trago, tiro a laçada. Aqui na próxima laçadinha, vou inserir a minha agulha, faço esse ponto baixo envolvendo o elástico, volto na mesma laçadinha e faço esse ponto baixo. Aqui nessa próxima laçadinha, insiro a minha agulha, laço o fio e trago, tiro as duas laçadas, insiro a minha agulha na mesma laçadinha, laço o fio e trago, tiro as duas laçadas. E eu sigo fazendo desse jeito. Observa que o elástico vai ficando preso desse jeito e eu sigo fazendo os pontos assim, contorno a cintura toda até chegar aqui. Já contornei essa parte toda aqui prendendo o elástico, tá ficando desse jeito. Depois que eu prender todo, eu vou regular o elástico pra ele ficar bem distribuído aqui. E observa que o elástico tá menor que a peça, é desse jeito mesmo, a gente vai ajustando e vai fazendo os pontos aqui. Chegando aqui nesse último ponto, vou fazer dois pontos aqui, contornando o elástico. Fica desse jeito aqui, agora eu corto o fio. Puxo essa laçada, insiro a minha agulha no topo desse ponto aqui, passando pelas duas laçadinhas assim de trás pra frente, pego essa ponta aqui e passo lá pra trás. Agora, insiro a minha agulha aqui nessa laçadinha e puxo essa pontinha aqui pra dentro. Fiz o arremate, agora venho aqui no avesso, pego a minha agulha mais fina, puxo essa pontinha aqui e faço um nozinho pra prender essa ponta. Agora, sigo caminhando com ela entre os pontos aqui até que ela desapareça. Fica desse jeito aqui e agora a gente vai distribuir o elástico, só ir puxando assim até você ter certeza que ele foi distribuído de forma igual. Finalizei aqui o elástico, fica desse jeito aqui. E se você quiser, dá pra usar a saia sim, mas se você quiser aprender a fazer a flor e a aplicação aqui pra fazer aquele detalhe, eu vou te mostrar como fazer agora. Eu vou pegar aqui a ponta do fio e eu vou trabalhar com uma agulha mais fina, eu vou trabalhar com a agulha número três. Faço essa laçadinha e eu vou fazer correntinhas aqui, eu vou fazer um total de noventa e duas correntinhas, porque esse ponto da flor, ele é múltiplo de quatro. E esse cordão ficou medindo quarenta e cinco centímetros. Agora, eu vou posicionar assim, insiro a minha agulha aqui na próxima correntinha e faço um ponto baixo. Aqui na próxima correntinha eu faço mais um ponto baixo e eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada correntinha até chegar no final desse cordão aqui. Chegando aqui no final, eu vou fazer meu último ponto baixo nessa última correntinha. Fica desse jeito aqui, viro o trabalho, agora eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo um, dois, três, e no quarto ponto eu vou inserir a minha agulha e faço um ponto baixo. Desse jeito aqui, faço novamente uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo um, dois, três, e no quarto ponto baixo eu faço um ponto baixo. Faço novamente uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo novamente um, dois, três, e no quarto ponto baixo eu faço um ponto baixo. Vai ficando desse jeito e eu sigo fazendo os pontos exatamente assim até chegar no final. Chegando aqui no final, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo um, dois, três, e aqui nesse último pontinho insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Fica desse jeito aqui. Agora, eu viro o trabalho, laço o fio, insiro a minha agulha aqui dentro, e eu vou fazer aqui dentro desse primeiro espaço um total de sete pontos altos. Feito os sete pontos altos, eu vou inserir a minha agulha nesse ponto baixo aqui e faço um ponto baixo. Desse jeito. Agora, insiro a minha agulha novamente aqui dentro desse próximo espaço e faço novamente mais sete pontos altos, todos aqui dentro do mesmo espaço. Agora, insiro a minha agulha aqui nesse ponto baixo e faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha, aqui nesse próximo espaço, insiro a minha agulha e faço aqui dentro um total de sete pontos altos. Agora, aqui onde eu tenho esse ponto baixo, insiro a minha agulha dentro dele e faço um ponto baixo. Vai ficando desse jeito e eu sigo descendo os pontos exatamente assim em toda essa parte aqui até chegar no final. Contornei essa parte toda fazendo sete pontos altos em cada espaço e um ponto baixo em cada ponto baixo. Chegando aqui, eu fiz esse ponto baixo sobre esse ponto baixo, agora laço o fio aqui dentro do espaço e vou fazer sete pontos altos. Ficou desse jeito aqui. Agora, eu vou virar o trabalho, faço uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto, no próximo ponto eu faço um ponto alto, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Chegando aqui, no sétimo ponto eu vou fazer um ponto alto aqui, agora faço uma, duas, três correntinhas, volto aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixíssimo. Desse jeito aqui. Agora, eu vou pular esse ponto baixo, não vou fazer nada sobre ele, venho direto pra esse ponto alto aqui, que é o primeiro ponto alto desse bloco de sete pontos altos, insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Desse jeito aqui. Agora, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, volto aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Agora, laço o fio e sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Chegando aqui nesse que é o último ponto desse bloco de sete pontos altos aqui, eu vou fazer um ponto alto sobre ele, agora faço uma, duas, três correntinhas, volto aqui no mesmo ponto, insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Finalizei a segunda pétala desse jeito aqui. Agora, eu vou pular esse ponto baixo, venho direto pra esse ponto alto aqui, que é o primeiro ponto alto desse bloco de sete pontos altos, insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, faço uma, duas, três correntinhas, laço o fio, volto aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Agora, sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Chegando aqui nesse que é o último ponto desse bloco aqui de sete pontos altos, insiro a minha agulha, faço um ponto alto, agora faço uma, duas, três correntinhas, volto aqui no mesmo ponto, insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Pulo esse ponto baixo, venho direto pra esse daqui, que é o primeiro ponto desse bloco de sete pontos altos, insiro a minha agulha, laço o fio e faço um ponto baixíssimo aqui. Então, eu fiz aqui uma, duas, três pétalas, vou seguir fazendo os pontos exatamente assim, contorno essa parte toda até chegar aqui na última pétala. Contornei todas as pétalas fazendo os pontos altos, ficou desse jeito aqui, chegando aqui eu vou fazer essa última pétala. Pulo esse ponto baixo, venho aqui nesse primeiro ponto desse bloco, faço um ponto baixíssimo, três correntinhas, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto, agora sigo fazendo um ponto alto pra cada um dos pontos altos aqui desse bloco. Ficou desse jeito aqui, agora eu vou dar uma folga aqui, deixando mais ou menos cinquenta centímetros de fio e vou cortar. Faço uma correntinha e puxo essa laçada. Agora eu peguei aqui uma agulha de tapeceiro, que é essa agulha de ponta redonda com esse fundo largo aqui, vou passar essa pontinha aqui no fundo da agulha. E nós vamos começar a montar a flor agora, e pra iniciar eu vou pegar essa ponta, vou inserir aqui e vou trabalhar pontos assim pra trazer essa ponta aqui pro finalzinho. Desse jeito aqui. Agora com esse lado avesso aqui pra dentro, eu vou começar a girar e vou começar a fazer pontos aqui costurando essa parte de baixo. Fiz uma volta, faço outra volta aqui, insiro a minha agulha assim e vou fazendo pontos prendendo aqui. Você vai dando voltas e vai inserindo a agulha, costurando pra ficar firme aqui. Finalizei aqui a costura, agora eu só vou fazer o arremate dessa ponta, vou dar uma laçadinha assim. Fazer mais uma pra reforçar. E agora eu corto o fio. Agora venho aqui e ajeito as pétalas. E a mágica acontece, olha que flor linda que fica. Ela ficou meio abertinha assim porque eu coloquei o lado direito pra baixo. Se você colocar o lado direito pra cima, ela fica mais fechadinha em formato de rosa. Eu quis ela mais aberta assim pra ela ficar mais parecida com a flor da foto referência. E agora eu vou fazer um cordão de correntinhas aqui pra gente prender essa flor na saia. Prendi o fio assim, agora eu vou seguir fazendo correntinhas assim até que eu fique com o cordão medindo aproximadamente 1,20m de comprimento. Fiz o cordão de correntinhas com 1,20m, cortei a ponta. Agora eu vou passar esse cordão de correntinhas aqui no fundo da minha agulha de tapeceiro. Pego aqui a minha flor e eu vou atravessar esse cordão aqui, desse jeito aqui. Agora eu vou puxar e vou tirar a minha agulha. Fiquei com esse cordão preso na flor desse jeito aqui. Agora pego aqui a minha saia, posiciono ela assim. Eu vou medir aqui uns quatro dedos, posiciono a minha flor aqui em cima e eu vou passar essa ponta aqui pra baixo. Desse jeito aqui. Agora eu vou pegar essa outra ponta e eu vou trançar ela aqui. Eu inseri a ponta nessa abertura aqui, vou inserir a outra ponta nessa outra abertura. E vou fazer um zigue-zague passando pra dentro, volto com ela aqui pra fora, passo aqui dentro, volto com ela aqui fora, passo aqui dentro, volto com ela aqui pra fora e eu sigo fazendo esse zigue-zague. Fica desse jeito aqui, uma ponta pra dentro e a outra ponta aqui fora. E agora a gente faz a mágica, eu vou puxar essa ponta, franzindo essa parte aqui e essa ponta aqui de dentro eu amarro aqui. Agora faço um laço. Faço um nozinho aqui na ponta. E tá prontíssima a nossa linda saída de praia. Eu espero muito que você tenha gostado, se gostou deixa seu joinha no vídeo e eu espero você na nossa próxima aula.